Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo a obsessão espiritual, suas causas, consequências e modos de tratamento. O Espiritismo nos ensina, através do intercâmbio mediúnico, sobre a realidade do mundo espiritual. Nós, encarnados, estamos cercados por uma verdadeira multidão de Espíritos e que interagem conosco constantemente. Os Espíritos se comunicam conosco não somente através da mediunidade, escrevendo alguma coisa ou falando alguma coisa através dos médiuns. Mas essa interação é constante porque eles conversam conosco através dos pensamentos. Nós interagimos com os Espíritos via pensamentos. Isso é tão natural, tão corriqueiro, que na maioria das vezes a gente nem se percebe que isso está acontecendo, muito embora esse fluxo, essa troca, seja constante, seja frequente e influencie de maneira poderosa as nossas vidas. Como existe todo tipo de Espírito no mundo espiritual, já que são reflexo da sociedade material, então nós estamos sujeitos a todo tipo de influência espiritual, das melhores às piores. Ora, então nós podemos sofrer influências negativas da parte dos Espíritos. Todos nós podemos ter uma influência negativa em vários momentos da nossa vida, porque temos as oscilações naturais, as emoções, os comportamentos e por aí vai. Então, vez ou outra, a gente está suscetível a influência negativa da parte de algum Espírito. O que caracteriza a obsessão é porque é uma ação má e persistente de um Espírito sobre um encarnado. Não é uma influenciação eventual a que todos estamos sujeitos, mas é uma perseguição, é uma prática constante de atentar, de perturbar ou de tentar prejudicar aquele encarnado. Qual é a causa que leva o Espírito a um comportamento obsessivo com relação ao encarnado? Na maior parte das vezes, disparado, o principal motivo é a vingança. Este Espírito está magoado, está rancoroso, porque foi traído, enganado, passado para trás, seja no negócio, seja na vida amorosa, seja um desentendimento mais sério, foi roubado, assassinado e por aí vai. Esse Espírito não soube elaborar o perdão, não consegue seguir adiante, então ele resolve dar prosseguimento a essa briga com o outro e agora na forma de perseguição espiritual, através do mecanismo da obsessão. Na maioria das vezes, é a vingança que motiva o Espírito a fazer isso. Há outros motivos. O sujeito que apresente algum tipo de vício, que o acompanha há mais tempo, pode atrair para si Espíritos que não têm um motivo particular, não têm nada no passado que os une, mas aquele vício serve de mecanismo, de atrativo, que vai motivar a obsessão desse Espírito em relação ao encarnado. Determinados comportamentos que o encarnado adota, determinado estilo de vida, então pode gerar aí os mecanismos, os plugues mentais, para que o obsessor venha e comece a exercer a sua ação sobre ele. Para que a gente combata a obsessão, nós precisamos atuar tanto no sujeito encarnado que está obsidiado, quanto no Espírito ou nos Espíritos obsessor ou obsessores. No encarnado, é preciso educá-lo no sentido dele compreender de que são as suas imperfeições morais é que dão margem para a ação desse Espírito obsessor. Portanto, não existe fórmula mágica, não existe ritual ou processo mágico que vai afastar o obsessor dele. Mas isso tem a ver com a mudança de comportamento. Por isso que é tão desafiador lidar com o processo obsessivo. O encarnado precisa compreender que ele tem que melhorar os seus comportamentos, porque são esses comportamentos inadequados, muitas vezes através dos pensamentos, é que ele atrai e mantém um vínculo com o Espírito obsessor. Podemos e devemos também atuar sobre o Espírito obsessor, conversando com ele. Isso geralmente é feito nas reuniões mediúnicas. Pode ser evocado esse Espírito, estabelecer uma conversa, tentar entender os seus motivos, porque o obsessor, minha gente, não é um monstro, é uma pessoa, é alguém que está profundamente ferido e magoado, portanto precisa ser acolhido, compreendido e educado para que possa buscar novos rumos, para que abandone o seu projeto de vingança. Isso passa geralmente por esclarecê-lo, que a justiça divina será feita sem a necessidade de que ele suje as suas mãos, seja de sangue, seja de outros gestos menos nobres. E, finalmente, nós podemos e devemos usar do recurso da oração tanto para obsessores quanto para obsediados, pedindo por um e para o outro a assistência do mais alto, dos Espíritos superiores, para que intervenham na situação e ajudem a haver ali uma reconciliação entre as partes para que se encerre esse processo obsessivo. Às vezes, a consequência da obsessão é o indivíduo ficar perturbado, ele perder o rumo da sua própria vida, ele perder o gosto naquilo que ele faz. Muitas vezes, esse indivíduo pode ser induzido às ideações suicidas como parte dessa vingança. Isso pode gerar algum descontrole mental também, então pode ser um dos motivos para gerar os transtornos mentais e por aí vai. Em todo caso, é prece, mudança de comportamento e, em havendo consequências na estrutura biológica, então há necessidade de um acompanhamento médico também para cuidar do corpo do sujeito. Em síntese, é isso que a gente pode pensar a respeito da obsessão segundo o entendimento do Espiritismo. Não há necessidade de medo dos obsessores, porque são pessoas como nós, na maioria das vezes com desejo de vingança. Há necessidade de a gente formular uma compreensão humanizada desse processo para que a gente possa intervir de maneira a que sejamos úteis para ambas as partes que sigam adiante praticando o amor que Jesus nos ensinou. Esse é o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita e te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso pessoal, forte abraço, até a próxima!